Vamos falar agora com o nosso colunista Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Oi, Wagner, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Marilu, bom dia a quem nos acompanha pelas mídias sociais, pela rádio e TV. Vamos lá, Wagner, vamos fazer aqui um balanço aí da conferência da ONU sobre a água, terminou na sexta-feira, você participou de lá, ao vivo, entrou no nosso Jornal Brasil Atual, dando todas as informações, a gente pôde acompanhar aí um pouquinho ao vivo, né? Agora, diante do risco iminente de uma crise hídrica global, o secretário-geral da ONU, António Guterres, defendeu aí um novo rumo na gestão da água, justamente no encerramento da conferência da ONU, que definiu uma série de ações de proteção à água, pela primeira vez, desde 1977, que esses compromissos, né, Wagner, de maneira, âmbito mundial, são adotados justamente para garantir aí a água como direito humano e ecossistêmico, né? Exato, Marilu, acredito que esse foi, na verdade, um dos grandes ganhos, né, dessa reunião, que foi reafirmar, às vezes a gente tem que dizer o que é necessário, muitas vezes, para que isso se torne, na verdade, um entendimento público, né, especialmente junto aos tomadores de decisão. Então, reafirmar que o direito humano à água e ao saneamento é fundamental, foi um ato muito importante, um resultado importante da Convenção. Por quê? Porque vários países ainda não adotaram o direito humano à água e ao saneamento entre a sua legislação interna, digamos assim, né? Então, quando você tem uma conferência internacional, onde você, depois de 40 e tantos anos, né, com cerca de 2 mil participantes, incluindo aí chefes de Estado, sociedade civil, povos originários, acadêmicos, jovens, enfim, movimentos sociais, e você reafirma essa necessidade, você traz novamente à pauta uma bandeira, que eu diria muito importante, né, para vários países, que é justamente garantir o acesso à água e ao saneamento, entendendo fundamentalmente, Marilu, que para cada dólar, cada real investido em água e saneamento, há uma economia de 3 vezes, né, 3 dólares em serviços de saúde a posteriori, né? Então, esse é um dado que foi muito, circulou bastante, que não é novo para quem mexe com a questão da água, evidentemente, mas que surgiu novamente com muita força na conferência, porque justamente se trata disso, de ter também, por meio do investimento no acesso à água e ao saneamento, outros ganhos, né, paralelos, como, por exemplo, a diminuição de gastos em serviços de saúde, e, evidentemente, aumentando a qualidade de vida da população, que é uma das grandes metas, né, dos objetivos do ano sustentável, justamente também associados a essa ideia de você ter uma agenda para a água que faça com que nós consigamos melhorar os números, né, que ainda, infelizmente, são baixos, você tem cerca de 46% da população mundial sem acesso à água de qualidade e em quantidade segura, por exemplo, né? Então, essa fala final do Antônio Guterres, ela foi importante porque ela, de alguma maneira, lembrou os países, né, desse compromisso, e o Brasil mesmo ainda não adotou, por exemplo, né, o direito humano à água e ao saneamento. Esperamos que agora, com o novo governo, a gente possa ter aí um impulso importante para que esse tema entre na nossa agenda, a gente possa, inclusive, ter, a partir daí, novas políticas públicas que garantam acesso à água de qualidade e ao saneamento, principalmente, que é o nosso grande problema, é o saneamento, né, Marilu? Exatamente. A gente vai falar já do Brasil, né, dar uma mergulhadinha aqui no nosso país em relação a todos esses compromissos, mas eu estava vendo aqui, foram 711 compromissos adotados na conferência, Wagner. É um número significativo, né, e bastante importante, né? Não há dúvida, Marilu. Eu acho que a sua leitura é correta, né? Nós temos que, primeiro, saudar esses 711 compromissos, né, e nós, modestamente, contribuímos com, entre eles, a Universidade de São Paulo, junto à nossa rede de geografia das águas no Brasil, apontamos um compromisso, né, justamente discutir a questão da água transfronteriça e a cooperação para um público mais amplo. Nós sabemos que essa discussão, e aí, evidentemente, que passa também pela contribuição que a gente tem já há alguns anos, né, junto com a rádio aqui também, com a TVT, é justamente levar um público mais amplo, esse tipo de debate que nós estamos tratando aqui agora. Em geral, a população não tem informação suficiente para entender a importância, por exemplo, que é compartilhar um rio transfronteriço, que é compartilhar uma água subterrânea transfronteriça, que no meu caso aqui foi o Guarani, né? Então, o compromisso que nós aprovamos lá foi justamente esse, de promover uma série de ações e discussões para que a gente possa, ao final, ampliar as vozes envolvidas, por exemplo, na política de gestão dos recursos compartilhados do Brasil. Esse é um compromisso que nós propusemos, ele foi aprovado, enfim, ele está entre os 711, mas há outros tantos, né? Ah, por exemplo, você pode fazer essa, depois, se for possível, passar o link para quem está nos acompanhando, é possível você fazer a navegação por temas, por países, né? E é muito interessante, porque você tem uma diversidade muito rica, muito intensa, inclusive, eu diria. O momento que eu queria destacar foi justamente o movimento das mulheres pela água, uma portuguesa, Suzana, que ela chamou, lançou essa bandeira, né? Ela é uma ativista também da potência climática, e houve uma reunião, Marilu, justamente no último dia da reunião, na sexta-feira, a única falada totalmente em português, foi até muito interessante, e isso atraiu muita gente também. E, nesse momento, então, foi lançado esse documento, né? O Manifesto das Mulheres pela Água, mostrando aí, por exemplo, uma leitura de gênero muito importante, muito salutário, diria, que vem em boa hora, já que nós sabemos, né? Que, infelizmente, as mulheres são as que mais sofrem com relação à falta de acesso ao saneamento e, principalmente, de oferta de água. Já que em muitos países, inclusive no Brasil, quando você não tem acesso à água, cabe às mulheres, né? Nessa divisão que está posta, infelizmente, ir atrás do recurso, né? Muitas vezes carregando aí até cerca de dois quilômetros, um quilômetro para ir, um quilômetro para voltar, para ter acesso à água, né? Então, esse é outro compromisso que surgiu, está aí listado entre esses 711, né? Há também outros envolvendo os povos originários, enfim. Eu queria destacar, Marilu, a atuação importante do governo da Bolívia, né? A Bolívia teve, do meu ponto de vista, uma inserção muito destacada, né? A começar pela própria presença do Luiz Arce, o presidente, ele esteve lá, participou de algumas reuniões, inclusive, uma das sessões que eu estava participando, ele também estava por lá, se pronunciou várias vezes, né? É um corpo técnico muito qualificado, a gente, é muito bom ver, né? O avanço da qualidade técnica no debate entre os países da América do Sul, já que o Brasil tinha uma certa hegemonia, né? Hoje a gente tem uma interlocução, que é bem melhor, né? Muito mais saudável, eu diria, inclusive, para as próprias relações envolvendo água. Então, eu diria que, além da posição do Brasil, né? Eu destacaria, sem dúvida, no caso da América do Sul, o maior protagonismo da Bolívia, né? Já que eles têm claramente o compromisso, afirmaram lá, pelo acesso e direito humano à água e, ao mesmo tempo, trazendo um debate mais qualificado em termos técnicos, salvaguardando aí, por exemplo, o interesse da população e, fundamentalmente, Marilu, eles têm até uma diretoria para águas transfronteristas, para bacias transfronteristas, né? Algo que a gente não vê em tantos países. O Brasil também tem uma diretoria para água transfronterista, mas são poucos países na América do Sul, por exemplo, que estão atentos a essa questão. E esse é um resultado, a gente já pode até dizer, né? Da própria conferência, porque ela pautou claramente, pela primeira vez, a ideia de que é necessário compartilhar os recursos cada vez mais raros, inclusive aqueles que são transfronteriços, como a gente já comentou outras vezes, né? Os rios, os arquivos, etc. Então, sacaria também, além dessa ação das mulheres, a atuação do governo da Bolívia. Exato. E a água cada vez mais utilizada, né? Na nossa agricultura, a gente praticamente exporta água através das commodities, né, Wagner? Então, a gente está exportando indiretamente água e sol também, né? Então, é muito importante a gente cuidar aqui da nossa água. Tem muitos interesses econômicos, né, Wagner? Envolvendo toda essa questão da água, né? Não há dúvida, Marilu. No caso brasileiro, né? Se a gente for analisar, a principal fonte de uso da água, você tem razão, é a produção agrícola, né? E nós estamos aí, na verdade, né? Todo agronegócio, por exemplo, ele está pautado justamente, né? Na oferta de água que temos associado também à oferta de sol. Você tem razão, né? Inclusive, não sei se eu já comentei aqui em outra ocasião, por que o cerrado é tão importante na produção agrícola? Porque ele chove com um ar amacado, né? Eu só pedi com meus amigos dos que pesquisam o cerrado. Você tem exatamente, você sabe exatamente quando vai chover, quanto chove normalmente, né? Isso facilita muito a organização da produção agrícola. Então, a gente começa a entender também, é outro fator também que faz com que o cerrado esteja passando por esse processo de transformação tão agudo e, infelizmente, muitas vezes, até inconsequente, eu diria, né? E, se você me permite, sobre essa questão também, uma das sessões mais extraordinárias que eu tive a oportunidade de assistir, e essa foi gravada, algumas sessões são gravadas, né? Nem todas, né? Se alguém depois quiser a encontrar, foi sobre os rios voadores da Amazônia, né? Uma sessão muito interessante, falada em espanhol, português e também em língua de um povo representante do Equador. Foi a única reunião que eu vi, onde falou uma representante de um povo originário, né? Muitas vezes se fala em nome dele, mas ele tinha, de fato, uma representante de um povo. E, mostrando a importância dos rios transfronteriços, né? Dos rios, na verdade, voadores, dos rios, como a gente já comentou aqui algumas vezes, que saem da Amazônia e que se dispersam, né? Por toda a América do Sul, inclusive, viabilizando essa atividade importante que você lembrou há pouco, que é justamente a atividade agrícola, né? E aí, essa sessão foi muito importante, porque, de alguma maneira, né? Se surgiu a ideia, na verdade, se reafirmou um compromisso que já existe, pelo menos uma tentativa de ampliar um corredor de conservação ambiental, de modo que nós possamos manter todo esse processo natural, que é a retirada da água do subsolo, a evapotranspiração, o transporte pelos ventos, o choque junto à coadrilha dos Andes e o resultado, que é justamente essa chuva importante que chega até o sul-sudeste do Brasil, viabilizando justamente esse uso importante que você está citando da agricultura. E foi uma das sessões mais extraordinárias, que eu já, na minha experiência de quase 40 anos de pesquisa, foi, de fato, um momento muito rico, muito importante, estava lá também o secretário da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, ele ficou muito sensibilizado com o que ele ouviu, né? Não se pronunciou, mas a gente percebia que ele ficou um pouco... E até depois que eu comentei com ele, olha, você tem aí uma agenda muito importante, se você levar isso em consideração, você vai marcar a sua gestão. Ele ficou bastante sensibilizado, espero que ele, de fato, escute essa possibilidade. Ficou uma tédia, eventualmente, de fazer um seminário e tentar verticalizar essa questão, enfim. Foi um outro momento também muito importante, muito rico, que mostrou a relação entre o conhecimento tradicional, a conservação da floresta e a oferta de água para viabilizar essa atividade fundamental, que se lembrou que é justamente o agronegócio, que para o Brasil é fundamental, é importante, independente aí, infelizmente, de algumas estratégias erradas que se empregam para praticar o agronegócio. Só temos que rever a prática do agronegócio, sim, mas o pequeno e médio agricultor também depende dessa água transfronterista. Isso que é importante dizer, né? Água transfronterista, inclusive, que vem da Amazônia, né? Ela transcende as próprias fronteiras das unidades territoriales do Brasil. Então, foi uma sessão muito interessante também, entre outras tantas que a gente pôde acompanhar em loco lá. Entendi, Wagner. Bom, a gente teve aí o estrago dos últimos quatro anos, né? A gente viu, inclusive, acompanhamos a reportagem anterior à tua entrada, falando de todo o estrago mesmo, né? Enfim, esse passivo, né? Que o governo Bolsonaro deixou aí para o meio ambiente. E aí a gente tem, né? Como representante aí do Brasil, secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, o João Paulo Capobianco, né? E no discurso, ele justamente citou essa questão da democracia, do fortalecimento da democracia, o fortalecimento das instituições, né? Para o governo, o novo governo do Brasil. E ele diz, né? Que lidamos com as tentativas de enfraquecer o nosso regime democrático, reafirmando o nosso profundo compromisso com a democracia. E, segundo ele, esse é um ponto importante, porque o acesso universal à água e ao saneamento requer também um sólido processo democrático. E, como ele diz, a lei brasileira estabelece água como um bem público. Então, políticas e ações devem ser orientadas por uma ampla participação social e um equilíbrio entre os usos múltiplos, né? Segundo Capobianco. Queria que você falasse, então, da participação aí do Brasil, aí, no caso, do Capobianco, do governo brasileiro, já que muitos países estão realmente com os olhos voltados para o Brasil, né? Há muita preocupação em relação ao que vai acontecer daqui para frente, né, Wagner? Diga lá, eu vi aqui o discurso do Capobianco, que, inclusive, você nos enviou, e a gente acompanhou também pela imprensa, óbvio. Queria que você falasse, né, dessa nova postura brasileira. Veja, Marilu, o pronunciamento do Brasil era muito esperado, né? Foi muito comemorado, diria, que percutiu muito positivamente junto à sociedade civil, né? E, de certa maneira, o que se escuta, né, a repercussão foi o que, de fato, o Brasil voltou. O Brasil está de volta à negociação multilateral, né? Há um respeito e há uma ansiedade, afinal de contas, né, o Brasil detém entre 12% a 15% de toda a água doce do planeta, isso não é pouco, é muito expressivo, é muita água, de fato, né? Então, as ações de água relacionadas à eleição da água do Brasil, elas têm interesse em repercussão internacional, sim. Isso precisa ser muito claro, né, precisa ter clareza disso. E esse pronunciamento, ele foi muito importante, porque ele reafirmou um preceito básico, né, que esteve ameaçado, e eu diria que ainda está, não está nada consolidado, infelizmente, né? Em dois meus alunos, eu dizia, olha, o fato de ganhar a eleição foi importante, mas você tem que, para garantir a gestão, e é um outro desafio. Já tem até algumas pessoas públicas dizendo que estão arrependidas, acho que essas pessoas não têm leitura política, né, do quadro que nós estamos vivendo e do Congresso que foi eleito, né? Então, reafirmar a democracia, ela é muito importante, ela é fundamental e, evidentemente, relacionar para o tema da conferência o acesso à água também com um acesso democrático, né? Algo que nós ainda não conseguimos no Brasil, principalmente na questão do saneamento, onde os números são ainda mais... deveriam melhorar muito, do meu ponto de vista, e temos capacidade de incrementar esses números, sim, né? Eu queria realçar também, Marilu, que outro tema que entrou em pauta, eu já citei uma situação da Amazônia, mas o Pantanal também surgiu numa reunião que eu participei ainda no domingo, né? Pré-conferência, e ali também surgiram, né, inquietações bastante interessantes sobre como o Pantanal foi tratado, né? O resultado dessas ações, ou das não ações que você citou há pouco para aquele indivíduo que está em Miami ainda, acabou, de alguma maneira, impactando de maneira muito expressiva, né? Todo o ecossistema do Pantanal. Isso, inclusive, gerando aí muita preocupação, já que nós sabemos que o Pantanal tem uma capacidade, tem uma formação geográfica, né? Muito peculiar quando a gente olha os sistemas naturais do planeta, inclusive. Então, a Amazônia, Pantanal, né? Se falou também um pouco, um dos eixos era justamente resiliência climática, né? Foram citados também a situação lamentável dos incidentes ocorridos aqui no estado de São Paulo recentemente. Então, o Brasil estava na pauta de verdade, né? E o pronunciamento do Capobianco foi muito bem acolhido, eu diria, o que mostra que, de alguma maneira, esse governo está atento às demandas por água, né? Nas suas múltiplas questões, né? A água tem que ser entendida, de fato, em suas múltiplas facetas, né? Seja como acesso, seja quando ela se torna um vetor de problema de saúde, ou, infelizmente, até uma possibilidade de tragédias na escala que a gente verificou, por exemplo, recentemente, no litoral de São Paulo. Então, foi muito bem-vindo esse discurso e a repercussão foi bastante positiva, inclusive, entre a sociedade civil brasileira também, foi criada aí algumas redes, enfim, a gente pôde acompanhar uma repercussão bastante positiva. até o comentário é o seguinte, bom, agora vamos fazer valer esse acesso à água democrática, como é que nós vamos construir isso no Brasil? Eu acho que, no fundo, o Capobianco, eu acho que ele levantou essa questão, na verdade, do governo brasileiro, ele foi o porta-voz, e espera agora, do meu ponto de vista, um apoio político também da sociedade civil para que nós possamos, de fato, implementar esse direito do monóguo ao saneamento no país. É uma boa bandeira, eu diria, para os próximos anos. Perfeito. Agora, só para a gente encerrar, a gente já tem uma perspectiva, né, que parece que em 2025 já foi definida nova conferência também sobre a água, né, quer dizer, vai ter de uma forma mais frequente, né, a discussão sobre esse recurso hídrico, tão importante, fundamental para toda a humanidade, né, Wagner? É, Marilu, esse é um ganho importante, né, quer dizer, a água entrou na agenda, que é muito bom, na agenda internacional, né, ela estava indiretamente, quando se fala em conservação de biodiversidade, quando se fala em mudança climática, mas agora ela ganhou o status novamente, né. Uma das reuniões que eu pude participar também, estava a Sonja, que é secretária-geral da Comissão da Água e de Rio Transfonteiriços, né, e ela estava com um sorriso de orelha a orelha pela repercussão, né, e por tudo que estava acontecendo vinculada, por exemplo, a essa convenção. Então, de fato, a água entrou na agenda, né, entrou na agenda. Inclusive, se você me permite, agora no mês de julho, vai haver uma reunião de alto nível, né, o Brasil foi selecionado junto com o GAN e o Singapura como exemplo de gestão de água, né, por aquilo que pareça, né, apesar da descrição, existem boas práticas envolvendo a gestão da água, poderia lembrar o programa Água Limpa, né, que envolveu aí a Itaipu, Binacional, ainda lá no governo Lula, né, que eu espero que isso possa ser recuperado agora, enfim, então, essa reunião de alto nível, que vai ser agora em julho, mostra que a água, de fato, está na agenda, né, nós tivemos a reunião agora, que acabou de ocorrer, em julho, um outro encontro, né, para quem não está acostumado com o jargon das Nações Unidas, alto nível, quando você tem chefes de Estado, presidentes, primeiros ministros, enfim, então, vão ser apresentados dados, e o Brasil foi escolhido para ser um exemplo, né, de apresentar experiências bem-sucedidas de água. Isso me parece já um indicador que o Brasil voltou, né, que tem aí, sim, sem dúvida, temos muito o que mostrar, né, e ilustrar para outros países também uma boa prática em relação à gestão da água. E aí, 2025 está logo aí, né, esperamos que a conferência ganhe corpo, e esses 711 compromissos, eles consigam se tornar realidade. Acho que essa é a grande batalha. Temos agora uma agenda, e é preciso cumprida. Então, vamos para a ação. Vamos para a ação, é isso aí. Wagner, muitíssimo obrigada aqui pela tua participação, forte abraço, e até semana que vem. Até lá. Falamos aqui com Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.